Menina, e o Luiz Carlos da Raça Negra que tá encrencado com a justiça? Pois é, dessa vez ele tem uma ação, a própria filha fez uma ação contra ele na justiça, pois é. A Renata Francine é filha dele, mas de um relacionamento que ele teve de dois anos com a mãe dela, um relacionamento à parte, vamos falar assim. E aí, ele nunca registrou a menina, a menina cresceu sem ele ao lado, ela relata nos autos do processo que ele tentou sugerir pra mãe pra interromper a gravidez, a mãe não quis. Pois é, olha só que imbróglio que ele se meteu agora. Depois de um tempo ele registrou a menina, né? E agora ela tem uma filha com paralisia cerebral e precisa da ajuda dele. E não tá conseguindo não. Parece que ele deu só uma cadeira de rodas pra filha. E aí ele foi pra mídia e falou que ela era aproveitadora, que ia aparecer. E aí, a menina não gostou não, tá? Entrou com uma ação por danos morais contra ele. Ih, ó, que suco tá fervendo lá, hein? Vai lá na minha coluna no Metrópolis que eu te explico tudinho. Beijo, bom final de semana!